e fala pessoal então essa semana tem vídeo quarta-feira né já agendei o vídeo e eu tô passando só para falar sobre alguns assuntinhos para vocês né que talvez se alguém sente alguma diferença e tal né sobre a qualidade dos vídeos e tal tem alguns vídeos que ou o editor eu acho que ele deu uma uma acelerada no procedimento enfim eu não sei e aliás ele diminui a velocidade do vídeo né e daí o áudio ficou um pouco desconexo não ficou desconexo o áudio e ficou não ficou sincronizado o áudio e tal né e daí esse foi que é o vídeo de quatro mas dá para entender mais então e também sobre a qualidade dos vídeos né que eu tô com uma peguei uma outra câmera usada né e às vezes o vídeo não sai muito certinho e tal né que às vezes eu não e às vezes na pressa eu acabo não fazendo uma configuração né e daí o vídeo acaba e o vídeo acaba saindo um pouco o site me ligado né por causa da hora mesmo ou ele sai um pouco granulado e tal né que é por causa da iluminação né geralmente quando eu vou fazer os vídeos eu tento fazer a configuração certinho e tal né para o vídeo sair melhorzinho tal né e como é uma câmera um coisa um pouquinho mais antiga né porque a coisa mais antiga às vezes não a imagem não sai 100% em HD e tal né mas é um é quase bem semelhante né porque bem perto em termos de resolução e tal né daí às vezes ela sai um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho esticada demais é que eu ainda não não peguei a configuração certa e tal né e então daí por isso que às vezes o vídeo não não sai totalmente a qualidade 100% né além de causar pecinha também né e era mais ou menos isso né de assunto né agora tô fazendo tá com tá mas até saiu um vídeo por semana até tá saindo um vídeo por semana mas como a produção aqui é caseira né não 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 dá para não vou fixar um dia para não acabar às vezes não cumprindo ou até ficar eu acho que para mim fica mecânico demais né às vezes eu solto muitos vídeos daí fica uma coisa ficar mecânico demais para mim e frio fica só o vídeo fica meio frio demais né e daí eu acho que de repente eu fazendo menos vídeos parece que tá tá indo melhor assim né acompanha melhor assim vejo que então dá para acompanhar melhor e não por enquanto é isso né tá saindo dos vídeos como é que vai né nessas semanas aí para frente mas o que era de assunto era mais ou menos mais ou menos isso né e então até quarta-feira no próximo episódio valeu não se esqueçam de se inscrever no canal de ver vídeos anteriores e o próximo vídeo e a não sei se vocês notaram também eu dei uma eu esqueci de falar também aparelho de novo o cabelo né também sem criatividade enquanto tô só fazendo assim mesmo eu fiquei com muita preguiça de comprar um negócio para dar um jeito no cabelo né ficar um pouquinho mais com ele maiorzinho mas então agora tá o cabelinho na régua e era isso então valeu e até o vídeo de quarta a gente fica se vindo aqui no e o truque então e aí